Nossa, Leo. Tá tipo assim, dos sonhos, tá? Tipo... Surreal, a gente entra agora, né? Semana que vem. Semana que vem. Mas me diz, qual é o espaço preferido da casa? Quantos quartos, afinal? Sete. Sete quartos? Sete quartos. Então, sete suítes? Sete suítes. Sete suítes. Aham. O que você ali achou que falou, cara, isso eu nunca imaginei numa casa, mas aqui tem? Ai, sei lá. É porque assim, a casa, ela... É que a Apoliana tem um salão dentro da casa dela. Um salão de... Cabeleireiro. Isso. E era algo que eu falava assim, eu amo salão. E eu falava assim, nossa, um salão em casa é top, né? E tem lá em casa. Tem um salão de cabeleireiro? Tem. Tem um salão, tem um lugar pra fazer massagem, tem adega, tem academia. Academia boa. Academia boa. Grande. Grande. Tem sauna, tem ofurô, tem piscina, a gente tá construindo do lote lado. Ah, do lote lado? O que você tá construindo do lote lado? A gente tá fazendo uma área pra socializar, que vai ter fogão a lenha, tudo, sabe? Pra fazer festa. E vai ter um lago, vai ter quadra, e vai ter mais seis quartos. Mais seis suítes. Ué. Pra receber. Ah, tá. Porque nessa casa, por mais que eu tenha sete quartos, já tá tudo ocupado. Eu tenho um quarto de visita só. Entendi. Entendeu? Então, aí a gente tá fazendo lá. É muito comum, geralmente, em fazenda, né? Tem a casa principal e a casa dos hóspedes. Isso. Mas é tipo isso lá em casa. Entendi. Aí vai ficar a nossa casa. Nesse outro lote. Isso. Aí no outro lote a gente vai construir mais seis quartos, um com quadra, lago, pra galera se divertir. E aí no outro lote a gente vai construir mais seis quartos.